Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oral Omnic de Porto Alegre. Para quem conhece, a gente sempre conversa com algum tema a respeito da odontologia e hoje nós gostaríamos de falar do nosso carro-chefe que são os implantes dentários. Para quem não conhece o doutor dentário, ele é a melhor opção para substituir um dente perdido, um ou mais elementos dentários. Ele consiste em uma base de titânio, seria como se fosse o parafuso ali em si, depois algumas pecinhas sobre ele e sobre essas pecinhas ali, que a gente chama de componentes, vem o dente de porcelana propriamente dito. A gente sabe que a perda de um elemento dentário, ela gera sobrecarga nos outros dentes remanescentes, ela vai gerar uma flacidez da pele, então aquele local ali vai perdendo essa estrutura com o passar do tempo. Mais simplesmente falando, o organismo entende que se não tem mais aquele dente ali, não tem por ter tanto volume de osso, tanto volume de gengiva, então essa recuperação deve ser feita o quanto antes. Então assim que existe a perda de dentário, a perda de elemento, o quanto antes a pessoa repor através do implante dentário, esse dente melhor vai ser para o organismo, melhor vai ser o resultado estético e funcional também. Já para quem perdeu o dente há muito tempo, já existiu essa perda, então muitas vezes é necessário fazer um enxerto ósseo, por isso a importância de ter um raio-x digital na clínica odontológica, que você vai realizar o seu tratamento, para que pode ser analisado aí com detalhes essa necessidade ou não, que é bem variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando vocês vêm aqui na clínica, a gente faz uma avaliação inicial, onde a gente vai estipular como que vai ser esse tratamento, o tempo dele, os valores e as necessidades. Então, nessas necessidades já vai entrar se vai ser necessário um enxerto, se não vai ser necessário, a gente já vai poder partir direto para a cirurgia do implante dentário. Claro que é feita uma consulta inicial a respeito dos remédios, dos exames, tudo bem certinho para deixar você tranquilo, seguro e garantir a qualidade no final do seu tratamento odontológico. Então, para você que perdeu os elementos dentários há muito tempo, não aguenta mais aquela dentadura, aquela parátese que incomoda, que não te dá segurança na hora de tu ir no jantar, de conversar com uma pessoa, numa reunião, de visitar alguém, agora é o momento certo para você estar repondo esses dentes de uma forma fixa, onde eles vão te passar segurança, vão te passar confiança e, é claro, muita estética, muita qualidade no resultado final, para a gente chegar no sorriso que você sonha, para chegar naquele sorriso que é 100%. Então, vem aqui para a Hora Única que nós vamos estar com braços abertos para te acolher e te ajudar a realizar isso. Até mais e um grande abraço!